52 dias de uma secura lascada, tá? Há 53 dias não chove aqui em Londrina. E esse tempo seco tá trazendo tudo quanto é tipo de prejuízo. Pra agricultura, pra respiração das pessoas, sabe? Quando fica aquela secura, você começa a tossir tudo quanto é momento. Não tá fácil não, tá? Uma em três agora, Daniela Calçavara foi pras unidades de saúde mostrar que as crianças sofrem muito. Me dá a imagem do céu agora, uma em três. Olha como é que tá o céu. Mas tem nem sinal de chuva, tá? Me falaram que a previsão é que chuva só a partir do dia primeiro, né? Só a partir de domingo. 53 dias sem chuva, uma em três, encha a tela. O céu acinzentado, infelizmente, não é sinal de chuva. Ao contrário, é o tempo seco que não deixa a poeira e a poluição se dispersarem no ar. Um levantamento, feito pela RIC TV, com base em dados do IAPAR, mostra que desde o início do ano, já são 172 dias sem um pingo de chuva. Em 2019, tivemos apenas 66 dias chuvosos. É o menor número desde que a publicação diária de dados do IAPAR começou, em 2011. E os efeitos dessa estiagem tão prolongada, a gente sente no dia a dia. Os olhos ardem, nariz e boca ficam secos, até a pele fica ressecada por conta da falta de umidade. Se quem não tem nenhum problema de saúde já sofre, imagina como é que fica quem já tem uma alergia respiratória. No pronto atendimento infantil, os casos se multiplicam. São dezenas de atendimentos de crianças com tosse, mal-estar, crise de alergia. Nicolas veio acompanhado da avó, já fez consulta e aguarda resultado de exames. Eu não sinto que eu preciso de água. Eu sinto muito dor na garganta e no peito. O nariz fica muito seco? Fica. Ajudicação, não consegue dormir, fica com falta de ar, não consegue respirar. Tem que usar remédio direto no nariz. Bruna trouxe o filho Miguel, de 3 anos, com sintomas de sinusite. Ela diz que o tempo seco só piora a saúde do pequeno. Ele está com muita tosse, saindo remela do olho dele, coçando bastante. Você acha que o tempo seco deu uma piorada nesse quadro? Deu, deu sim. A preocupação da mãe da Sofia é com uma cirurgia marcada para esta quarta-feira, já que a menina ainda se recupera de uma pneumonia. Imagine você esperando uma cirurgia há tempos, para sua filha não ficar cega. E aí o clima, as coisas não favorecem. Como é que você fica? Como é que fica a sua cabeça, né? Minha cabeça está assim, dando um tchute. Segundo este médico alergista, enquanto a umidade do ar permanecer mais baixa que o normal, é preciso ter cuidados extras. Primeiro, tomar bastante líquido, procurar aumentar o consumo de líquido, principalmente água. Procurar, assim, hidratar bem a pele, porque a pele também seca nesse período de tempo muito seco. E fazer esses cuidados, procurar diminuir a poeira do ambiente. Então, limpar principalmente com pano úmido, evitar varrer. Em relação ao nariz, procurar lavar sempre com soro fisiológico, né? Beber líquido também ajuda o nariz. Lavar sempre o rosto, né? E, assim, se o olho estiver muito seco, tenha alguns colírios que são só, basicamente, para hidratar, que são como lágrimas artificiais, né? Então, procurar hidratar um pouquinho o olho também. E durante a noite, o ideal é manter a umidade dentro de casa. Pode colocar uma bacia com água, mas cuidado se tiver criança pequena, né? Para a criança não cair dentro. Se tiver criança pequena, põe uma toalha molhada. E pode ser usado um humidificador. Agora, o umidificador não deve ficar ligado a noite inteira, né? O ideal, se for usar, ligar uma hora de dia, uma hora à noite. Se ficar ligado a noite inteira, começa a criar muito fungo no ar e aí começa a dar problema.